Tá mandando bem pra caralho o bagulho, mano, tá rendendo pra porra, tá ligado, velho? Tô curtindo pra caralho, velho. Ih, mano, só progresso, velho, saca? Quem, então? Membro? O quê? Membro? Que isso? Não. Ele tava chorando pra mim sobre isso, eu acho. Ah não, cara, que chorando que, cara? Ah não, patrão, vem cá, cara. Nossa, dá um beijo nele aí, velho. Vem cá, patrão. Dá um beijo no oz, senão ele não dorme hoje, velho. Ah, cara, na moral, patrão. Dá um abraçinho agora, Zy. Lembra que eu falei, né, que eu fico te amo em você, né, amigão? É isso, Coutinho. Bate aqui, Coutinho. Caramba, mano, você é incrível. Mas é isso, mano, a gente tem que ir. Vocês tem comida aí? Tem. Tem três abacaxi, que eu vou comer. Tem dez latinhas de refri com molho de frango, hein. Eu preciso de comida, cara. Não, toma.